Jorge Amado Jorge Amado o maior contador de histórias do nosso país, muito famoso por contar histórias e as histórias dele ora se tornaram-se eternas, porque ele pegava o eterno naquele momento presente e o seu mais famoso sem dúvida é Gabriela Cravo e Canela de Jorge Amado Gabriela é o sonho é a personagem do sonho, talvez depois de Capitu tenha sido a melhor personagem feminina criada no Brasil quem não se apaixonou por Gabriela quem se apaixonou muito foi um imigrante imigrante sírio mas todo mundo chama os sírios de turcos e eu vou ler quem foi o turco que se perdeu pela beleza dessa mulata Gabriela era comum trataram-no de árabe e mesmo de turco fazendo-se assim necessário de logo deixar completamente livre de qualquer dúvida a condição de brasileiro nato e não naturalizado de Nassib nasceram na Síria desembarcaram em Iléus com quatro anos vindo num navio francês até a Bahia naquele tempo no rastro do cacau dando dinheiro chegavam a cidade de alastrada fama diariamente pelos caminhos do mar do rio e da terra nos navios nas barcaças e lanchas nas canoas no lombo dos burros a pé abrindo picadas centenas e centenas de nacionais e estrangeiros oriundos de toda parte de Sergipe do Ceará de Alagoas e da Bahia do Recife e do Rio da Síria e da Itália do Líbano e de Portugal da Espanha e de guetos variados trabalhadores comerciantes jovem em busca de situação bandidos e aventureiros um mulherio colorido e até um casal de grego surgido só Deus sabe como e todos eles mesmo os mais loiros alemães da recém fundada fábrica de chocolate em pó e os altaneiros ingleses da estrada de ferro não eram senão homens da zona do cacau adaptados aos costumes da região ainda semi-bárbara com suas lutas sangrentas tocaias e mortes chegavam e em pouco eram ilienses dos melhores verdadeiros grapionas plantando roças instalando lojas de armazéns rasgando estradas matando gente jogando nos cabarés bebendo nos bares construindo povoados de rápido crescimento rompendo a selva ameaçadora ganhando e perdendo dinheiro sentindo-se tão dali como os mais antigos ilienses os filhos das famílias de antes do aparecimento do cacau graças a essa gente diversa Ilhéus começaram a perder seu ar de acampamento de jagunços a ser uma cidade eram todos mesmo o último dos vagabundos chegado para explorar os coronéis enriquecidos fatores do assombroso progresso da zona já ilienses por fora e por dentro além de brasileiros naturalizados eram os parentes de Nassib uns áscar envolvidos nas lutas pela conquista da terra onde seus feitos foram dos mais heróicos e comentados só encontram eles comparação com o dos Badarós de Brás Damásio do célebre negro José Nuique do coronel Amâncio Leal um deles de nome Abdullah o terceiro em idade morreu nos fundos de um cabaré em Pirangi após abater três dos cinco jagunços mandados contra ele quando disputava pacífica partida de púcar os irmãos vingaram sua morte de forma inesquecível para saber desses parentes ricos de Nassib basta compulsar os anais do júri ler os discursos do promotor e dos advogados de árabe e turco muitos o tratavam é bem verdade mas o faziam exatamente seus melhores amigos e o faziam numa expressão de carinho de intimidade de turco ele não gostava que os chamassem repelir irritado o apodo por vezes chegar a se aborrecer turco é a mãe mas Nassib tudo o que quiser menos turco brasileiro batia com a mãe enorme no peito cabeludo filho de sírios graças a Deus árabe turco sírio é tudo a mesma coisa a mesma coisa é um corno isso é ignorância sua é não conhecer história e geografia os turcos são os bandidos a raça mais desgraçada que existe não pode haver insulto pior para um sírio que ser chamado de turco ora Nassib não se zangue não foi pra lhe ofender é que essa coisa de estranjas pra gente é tudo igual talvez assim o chamassem menos por sua ascendência levantina que pelos bigolões negros de sultão destronado a descer-lhe pelos lábios cujas pontas ele enfiava confiava ao conversar frondosos bigodes plantados no rosto gordo e bonachão de olhos desmesurados fazendo-se cúpidos à passagem das mulheres a boca gulosa grande de riso fácil um enorme brasileiro alto e gordo cabeça chata e farta cabeleira ventre demasiadamente crescido barriga de nove meses como pilereava o capitão ao perder uma partida no tabuleiro de damas na terra de meu pai assim começavam suas histórias nas noites de conversas longas quando nas mesas do bar ficavam apenas uns poucos amigos esse turco então turco não se pode chamar o Nassibir turco esse sírio transformado num baiano de liéus que no seu comércio acaba realmente se perdendo pela aquela mulher da cor de canela e cheiro de cravo cheiro de cravo cor de canela cor de canela e cheiro de cravo que por ela não perderia a cabeça qualquer leitor há de perder a cabeça e divertir-se demais com esse amor maravilhoso que constrói o Brasil o Brasil é que é que é que é